Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, e eu vou te dizer, guilty pleasure absoluto. Eu assisti o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, produção de terror ao estilo slasher da dona Netflix. E confesso que eu estava rindo até agora há pouco. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu nunca quis tanto abraçar o Sr. Leatherface e falar no ouvidinho dele e obrigado por matar toda essa gente chata. Bom, como é de praxe neste canal, eu falarei um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E nessa nova produção da franquia, nós acompanhamos um novo grupo de jovens dando de cara com o nosso querido vilão. Que pelos meus cálculos, já deve ter passado dos 60 anos. Provando junto com o Sr. Michael Myers que vilão velho é que faz matança boa. Mas devo confessar que, por causa deste filme, eu estou simpatizando mais com esse matador desgovernado do que com o outro. E o motivo disso? Esse novo Massacre da Serra Elétrica dá uma cutucada linda nessa geração de canceladores da internet e desses influencers motivacionais, que acreditam que o mundo perfeito pode ser construído enquanto eles dirigem um Tesla e fazem festa em um ônibus vintage. Melhor ainda, a produção pega algumas crenças dessa galera e picota com a serra de forma magistral. Cumprindo à risca o propósito do primeiro filme, que era fazer uma crítica à sociedade daquela época e dar uma cutucada naquela geração meio alienada. Parabéns a todos os envolvidos, aqui esse objetivo foi alcançado. Porque além de eles serem bem diretos em algumas coisas, em outras eles são sutis, mas enfáticos. Como por exemplo, nas tiradas maravilhosas do personagem Reacher, que pra bom entendedor, elas já bastavam. Mas eles vão além, ao mostrar a fragilidade dessa galera que xinga muito no Twitter, mas que na hora do vamos ver, nem correr consegue. Agora, se tirarmos essas simbologias da produção, nós temos que admitir que ela é apenas mais um terror slasher no meio de tantos outros. E por causa disso, acaba se afastando bastante do original. Já que ela segue o padrão de produções recentes, que tem muito sangue, fratura exposta e até algumas cenas de gore. Mas confesso que não esperava nada de diferente. Porque no final das contas, é isso que a audiência atual gosta. Né? Estou errado? E como eu disse no vídeo que eu falei sobre o filme original, nós estamos bem mais acostumados a esse nível de violência. Então já era meio que esperado que isso fosse apresentado aqui de alguma forma. E realmente está de uma forma bem explícita. Se você gosta de osso saindo do corpo, de rasgo na cara, e não se importa muito com a história enquanto isso está acontecendo, esse é o seu filme. Mas eu vou admitir que eu aceitei de boas a justificativa que eles encontraram pro nosso vilão ficar desaparecido por tanto tempo. E o fato de o roteiro apresentar, mesmo que por cima, alguns traços mais humanos dele. Tiveram dois momentos em que eu fiquei com pena real do cara. Real mesmo. De pensar, coitado. Porque mesmo ele sendo um sanguinário enlouquecido, se a gente levar em conta o lugar onde ele viveu, onde ele passou boa parte da vida, existem algumas questões ali que justificariam o comportamento dessa pessoa. E o filme tenta apresentar isso de alguma forma. Não muito aprofundada, mas pelo menos tenta. Outro ponto que vale nota aqui é a estética do filme, que traduz muito bem esse clima árido do Texas, e mescla boas cenas durante o dia e boas cenas durante a noite. Além disso, tem algumas espertezas como utilizar elementos do cenário pra criar takes bem interessantes. Nada muito inovador ou que a gente já não tenha visto antes, mas valeu o esforço. Falando nisso, o filme presta algumas homenagens a clássicos do terror, como O Iluminado, Sexta-feira 13, e o próprio Massacre Original. E eu gostei muito disso porque essas referências são colocadas na história de forma bem natural. De forma que quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, não vai ser afetado por aquilo ou vai perder parte da história por causa disso. Agora, pessoas, nada melhor do que ver o Sr. Leatherface utilizando a sua serra elétrica de forma muito mais criativa. Neste filme, não existem limites para o que ele pode fazer com a sua ferramenta de trabalho. E podemos dizer que, apesar da resistência de alguns corpos, ela, no final das contas, continua a mesma de antes, cortando tudo como se fosse manteiga quente. E eu ainda vou ter que incluir um fato aqui relacionado a ela, porque a minha experiência com o filme foi a mais imersiva possível. Porque os moços que fazem a limpeza da cidade, aqueles que cortam os canteiros, tiram os matos, estavam aqui na minha rua. Ou seja, eu passei o filme todo ouvindo a serra elétrica do Sr. Leatherface com o barulho da máquina de cortar grama dos trabalhadores. Que são basicamente o mesmo som. E isso deixou tudo mais divertido, porque eu tive uma experiência de sound surround. E eu acredito que se eu tivesse assistido esse filme no cinema, eu teria me divertido ainda mais. Não sei por que a Netflix não lançou nas salas de cinema. Uma boa tela, um bom sistema de som e o escurinho da sala teriam sido a cereja do bolo. Mas como não rolou, eu posso dizer que a cereja do bolo neste filme foi o regresso da personagem Sally. Que aqui foi interpretado pela atriz Owen Fourier. Desculpa se eu falei errado, mas é difícil esse nome. A participação dela é pequena, mas bastante significativa. Muito porque a atriz consegue entregar muito bem essa coisa da personagem ter vivido durante 50 anos sob a sombra dos acontecimentos do primeiro filme. Acho que não é a mesma sensação que a gente sentiu quando viu a Jamie Lee Curtis voltando para o Halloween. Mas foi interessante assistir a entrada dela e, efetivamente, foi a única personagem pela qual eu torci. Além do Leatherface. Agora, como eu disse antes, não tem nada de novo nessa produção. Porque o Massacre da Serra Elétrica 2022 se apoia bastante no legado da franquia. Tanto que tem até algumas cenas que remetem ao remake de 2003. E a caracterização do vilão está muito próxima à dos outros filmes. Na sua essência, é um slasher bem padrãozinho. Apesar de eles terem tentado mudar algumas coisas relacionadas aos estereótipos dos personagens. De resto, segue a receitinha básica de muita coisa que a gente já viu recentemente. Porém, pessoas, eu devo admitir que dei risada alta. E talvez nisso, ele volte a se aproximar do original de 74. Porque eu achei tudo uma comédia trash com toques de terror. Acho que o filme faz um excelente paralelo entre gerações. Entre o antigo e o novo. Brincando com o carro elétrico, com a serra elétrica. Com o tiozão que tem mais fôlego do que os tiktokers de plantão. E tudo é feito de uma forma meio boba. Mas eu acredito que, neste caso, a intenção foi essa. Debochar um pouco, enquanto alguns corpos são estraçalhados. Diferente de algumas produções recentes da plataforma, que fazem piada pronta, mas que viraram símbolo de protesto das pessoas que justamente são representadas neste filme. Que eu chamo de militantes do Instagram. Por esses motivos, essa produção, sim, levará quatro alienzinhos. É divertida, cumpre a cota de sangue das produções do subgênero, e ainda dá uma cutucada safada em alguns comportamentos atuais. E por não se levar tão a sério, fica ainda mais provocativa e interessante. Mas, como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o novo Massacre da Serra Elétrica? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião. Vamos ver se eu vou ser cancelado aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Gente, eu me diverti muito assistindo esse filme. Ah, eu quero mais. Eu quero bem mais. Tchau!